Olha só aí rapaziada, Nobsybut, ha ha ha, Mortal Kombat agora, que bug foi esse meu brother, que bug foi esse meu brother, olha, quase o gol ainda hein, será que vai voltar ao normal? Olha aí o Nobsybut aí ó, Mortal Kombat, é meu brother, que treta hein, sente o drama aí, sente o drama, eita. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Ah. 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 Ah! Ah! Ah. Ah. Yuh! Yuh! tremendo olai Tchau. Tchau! . 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